O Do The Right Thing foi um filme muito importante para mim, porque mostrou-me não só um cinema, mas também uma perspectiva sobre os bairros americanos, sobre Brooklyn, que eu não estava habituado e não estava de certa forma preparado, e junta o cinema e a música também de uma forma que para mim foi bastante eficaz. Eu já estava à par de algumas coisas de hip-hop, mas os Public Enemy, daquela maneira, a maneira como começa o filme com a música, com a coisa da Rosie Perez, aquilo é tipo assim, não é um soco no estouro, porque são vários. O Do The Right Thing É um filme que eu acho que é muito importante e abriu-me as portas para o universo do Spike Lee. Eu não vi o Do The Right Thing no cinema, infelizmente, vi os outros, os filmes todos os seguintes, já os fui ver ao cinema. O Do The Right Thing vi no clube de vídeo, ainda sou da geração do clube de vídeo, e era um hábito consumidor todos os dias, ia lá ao clube de vídeo, apanhar filmes. E pronto, mostrou-me o trabalho de um cineasta que eu acho que houve coisas que me bateram muito, tanto do lado estético, como do lado mais temático do argumento. E eu lembro-me muito puto, até encarnei um bocado aquelas coisas dos putos, ah isso é racismo, não sei o que, é assim super gratuito. Saía à noite qualquer coisa e era logo, isso é racismo, porque andava com aquela raiva. Andava um bocado com aquela raiva da cena do fight the power e da coisa toda. E foi um filme importante, pá, o Spike Lee, depois eu interessei-me pelo cinema dele, pelas pessoas que trabalhavam com ele, mesmo diretor de fotografia, por exemplo, dos filmes dele que depois vieram a fazer filmes, uns interessantes, todos nem por isso, tal como o próprio Spike Lee. filme. E pronto, pá, é um filme que eu recomendo, já não vejo há uns tempos, tenho que o rever, tenho lá em DVD, porque depois os filmes não mudam, mas mudamos nós. E tenho que o rever, mas sei que vou gostar de certeza, tem um andamento muito bom, é super bem filmado, muito bom gosto, bons atores, um excelente argumento, Bill Nunn faleceu agora há pouco tempo, o Radio Raheem, que é um alto personagem, e é seguramente um dos filmes da minha vida, marcou-me muito. E as coisas são mesmo assim, depois mesmo que já não te revejas totalmente naquilo, há de ser sempre um filme para a tua vida, eu acho que o cinema tem essa força, um bocado como aos livros. Pcht6 Ficha, tô junto, verse Radio Raheem! P�� mais, Guys, Tome, que você é o cara que estou visitando. Olha joelho da minha vida, gente, é 처öff-me Rêveel, em infinito de modo. Rêveel,優 thirteen bem... Havia um filme que era o Posse, que era um filme sobre um posse de Blacks, posse de Western, daqueles posse que havia, aqueles grupos, e acho que uma das ideias mais fortes do filme eu roubei-a para um tema meu, que acho que nunca disse isto a ninguém, que é o Educação é Liberdade, que é um bocado o conceito que há naquele filme que é que as palavras são mais fortes que as armas, enquanto que a arma te pode deixar preso, a palavra liberta-te e a Educação é Liberdade. E eu apanhei esse conceito para um tema dos The Weasel em 95. Obrigado. Corta!